Olá meus bonitos e minhas bonitas fala para vocês Milton Balof pois é eu decidi fazer um vlog para compartilhar o dia a dia do Milton Balof com vocês vocês já conhecem que se faz parte dos meus mimos e eu quero vos mimar também mas para aumentar os quilinhos eu vou fazer aquela dieta básica em casa para manter a forma mas hoje nós temos um encontro com marketing digital angola sim marketing digital angola hoje estará com Milton Balof e eu estou à espera dele aqui com vocês acompanhe passo a passo como eu disse estou a ganhar alguns quilos e estou a fazer uma dieta básica em casa para manter em forma pois é lá se vai o chocolate para começar vamos fazer um aquecimento básico antes de começar isso mesmo um básico antes de começar aqui mesmo no interior de casa nós podíamos pular mas eu já fiz isso e vou pular para abdominagens exatamente para o nosso corpo aqui deixa eu dar um pouco aqui é você captar aqui o chão e eu vou estender aqui exato Bora começar, bora, vou meter aqui as pernas, um, dois, três, não é fácil, mas é importante Meter o sangue a circular, o coração a bombardear, para o nosso dia a dia ser mais lucrativo, vamos embora Ah, mas já tem muito tempo que eu não pratico exercícios constantemente, e estamos a começar juntos Esse é o princípio de muitos vídeos desse caráter, exatamente Opa, vamos embora, mais uma saída juntos, não vai, na verdade não é só fazer dinheiro, então vamos embora Opa, estou preciso, preciso de chocolate Muito fácil, muito fácil, vou precisar daquela cadeira aí atrás Vamos agora, fazer uns do braço, para manter o sangue a circular, não precisa colocar pausa Agora, vamos embora, opa Opa Muito fácil Muito fácil, mas vamos conseguir Um, muito fácil Vamosos Muito fácil, mas vamos conseguir Um, muito fácil Alô e é ruim nas calmas o nosso convidado hoje acabou de chegar infelizmente vou ter que interromper porque eu vou me encontrar com ele o que eu vou me encontrar 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 o que eu vou me encontrar